Tá, Arthur? Se eles quiserem, então, e falar para já avisar na pergunta. Ok. Boa tarde, pessoal. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Boa tarde. Todo mundo bem nessa quarta-feira? Pessoal aqui do Rio tem que tomar cuidado com o vento, né? Porque hoje tá um vento que eu vou te falar. Cuidado pra não sair voando por aí. Mary Poppins. Aqui tá o uivando, Arthur. É, aqui também. Se vocês ouvirem o uivo aqui, provavelmente é o vento também. Ah, eu consegui. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. Enquanto o pessoal tá entrando, vocês que estão entrando aí, eu tô só fazendo um testezinho aqui. Beleza. Funciona legal. Se a gente precisar, então, de uma tela virtual aqui, eu tenho. Então, ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando. Agora que deu um e-mail, né? Vou dar mais um minutinho ou dois aí pro pessoal continuar entrando na sala. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo indo bem na escola, em geral? Dá um alô aí no chat. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá sendo proveitoso? Como é que tá indo pra vocês? Legal. O cara tá achando que tá sendo bom. O Henrique também. Que bom. Que bom mesmo. Eu mesmo gostaria de estar fazendo alguns cursos. Tem muito curso bacana aí. Tá sendo proveitoso? Tá sendo proveitoso? Que legal. Esse formato, né? Assim, enquanto o pessoal tá entrando, eu só tô comentando isso. Assim, esse formato virtual é a primeira vez, né? Que a gente tá organizando a escola do CBPF dessa maneira, né? E a gente sempre ficava, assim, naquela... Por mais que a gente planejasse as coisas, né? Ficava aquela dúvida, né? Poxa, como é que vai ser? Mas o feedback, não só de vocês, mas também de outras pessoas com quem eu tenho conversado, tá sendo muito positivo. Eu espero que a gente aprenda as lições, né? De tudo isso. O Henrique tá comentando a questão do presencial. É verdade. Eu acho que, assim, eventualmente, não só a escola do CBPF, mas eu acho que outras escolas como essa, vão acabar adotando algo que fica entre o totalmente virtual e o totalmente presencial. Vai ser o que a gente chama de híbrido, né? Me parece que a gente vai acabar evoluindo pra algo desse tipo, né? Porque aí a gente consegue contemplar algumas pessoas que vão ter condição de vir presencialmente, mas também a gente fornece, né? Ou tem uma maneira de interagir com pessoas que não têm condição de vir por N razões, né? Distância, às vezes o cronograma não bate, legal. Vamos ver o que a gente faz aí no futuro. Ana Fortaleza. Eu tô cantinense, tá na UFG. Ah, legal. Eu me formei na UFG, Ana. Campus 2. Bons tempos. Um abraço, pessoal aí, da UFG. A UFG tem um professor, não sei se você vai conhecer, Ana, ou quem mais aí estiver da UFG. Ricardo, acho que é o nome dele, né? Ele trabalha com física, bom, tava trabalhando com física de neutrinos. Isso. É, legal. Um abraço pro Ricardo aí. Pra turma toda que tá aí também. Meu pai, meu pai, meu pai, eu sou a segunda geração de físicos da minha família, tá? Meu pai é professor de física aposentado. Ele foi professor aí na UFG também. Acho que meio que ele carrega um pouco da culpa de eu ter me tornado físico. É, o pessoal de Curitiba, legal. Bom, eu acho que a gente já tem aí uma... Já temos aí mais de 70 pessoas conectadas, né? Bom, boa tarde então de novo, né? Pessoal que tá chegando agora. Sejam bem-vindos. Então, nós estamos indo pra nossa terceira aula. Eu tava ontem, assim, dando uma olhada de novo, né? No planejamento aqui do curso. Fiquei pensando, poxa, é um bom e ruim ao mesmo tempo. Não sei se vou conseguir me explicar bem. Mas o bom é que, assim, a gente tem uma chance de, em uma semana, poder estar apresentando pra vocês, né? Um pouquinho, né? Tá dando pelo menos um taste, né? Que a gente fala, um sabor do que que seria essa questão ou questões relacionadas à física de detetores. O ruim é que, assim, às vezes a gente tem que passar correndo por muitos aspectos que a gente poderia aí estar mergulhando mesmo em alguns assuntos mais técnicos, né? Mas eu vou confiar que aqueles de vocês aí que forem se aprofundar mais nisso, pelo menos vocês vão ter uma direção, né? Que vocês podem começar a investigar, tá? Ok. Então, ontem, deixa eu começar a projetar aqui os slides. Ah, uma outra questãozinha também que eu queria comentar antes de a gente iniciar propriamente. Eu tô achando muito bacana, assim, a interação com vocês, tá? Mesmo a gente, com essas limitações que nós temos por estar online, né? Então, eu acho bacana aqui o chat, o Q&A. Mas, assim, sinta-se à vontade também, se em algum momento aí vocês quiserem fazer alguma pergunta ou um comentário, uma discussão, né? Que vocês sintam que talvez é melhor você falar do que só escrever. Porque, às vezes, quando você tá escrevendo ali, você gasta uns dois, três minutos, aí o professor aqui vai falando e já tá lá dois, três slides lá pra frente. Então, assim, se você perceber que um determinado tópico aí que foi mencionado, você acha que seria mais útil expressar falando, né? Fica à vontade, tá? Só manda um alô aí pro Edu, né? O Eduardo, o nosso monitor, e ele vai fazer a transição, vai permitir que o microfone de vocês seja aberto, tá? Então, eu acho que a gente ainda não usou aqui nas nossas aulas, né? Mas, assim, isso não quer dizer que a gente não precisa usar. Eu sei também que tem outros cursos por aí, que tem professores que, às vezes, preferem que não tenha isso, que pode achar que a coisa fica meio tumultuada, mas não é o meu caso aqui, tá? Eu acho que toda participação de vocês é válida, tá? Seja por escrito, falado, né? Fica à vontade, tá bom? Ótimo. Os slides, eles estão começando a ser carregados, né? O pessoal tá fazendo o upload deles pra página, tá bom? Então, vocês que têm aí vigiado a página do curso, né? Os slides estão aparecendo por lá. Deixa eu ver se eu até mostro aqui. Vou começar a projetar aqui a tela. Ok. Essa página, eu imagino que quando você faz o login, você acessa a parte ali do curso, né? Você consiga ver, então, aqui o link de acesso à aula, que é isso que a gente entra, né? Tem aqui aquele linkzinho lá do Drive, tá? Continua válido também. Mas agora eu consegui, com o pessoal da manutenção da web, né? Da nossa página, que eles começassem a adicionar aí também o arquivo PDF de cada aula, tá? Então, você também pode tentar fazer o download por aqui, tá? Então, fiquem à vontade. A aula 4 também já tá disponibilizada. Então, tem isso. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também... Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu comentei ontem, rapidinho. Eu falei um pouco sobre o Particle Data Group, né? Deixa eu ver se vai carregar aqui. Esse website que tá aparecendo aí na tela de vocês, né? O PDG, Particle Data Group. Ele, se você tem interesse em trabalhar na área de partículas, na área de deteção de partículas, ou alguma área correlacionada... Física nuclear também tem muita coisa. Se você ainda não conhece esse website, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nele, tá? Ele tem muita informação bacana, tá? Ele tem várias tabelas compiladas com informação sobre propriedades das partículas, propriedades de interações básicas, né? Por exemplo, ah, você quer saber mais sobre quarks, né? Você clica lá. E aí você tem aqui... É como se fosse... Eu comentei isso ontem, eu acho, mencionando a questão do meu irmão, que é veterinário, que tinha lá os manuais, né? Os atlas, que eles chamam, eu acho, dicionário, não sei, que tem lá o nome dos ossos, né? Do cavalo, da vaca e tal. A gente tem algo para as partículas, né? Então, aqui você tem quarks, né? Então, você tem a massa do quark, você tem aqui o momento angular do quark, né? O spin, a carga elétrica dele, o número de isospin, que é outra propriedade quântica, que é atribuída também a quarks, né? Você tem o up, o down, o strange, etc, etc. Aqui fala modos de decaimento, né? A gente comentou também um pouquinho, de maneira breve, né? Ontem, sobre quando você está falando de partículas pesadas, né? Então, aqui está o quark top, que é a partícula mais pesada que a gente tem no modelo padrão, partícula fundamental mais pesada que a gente tem no modelo padrão. E aqui você vê como que ele decai, né? Então, o modo de decaimento dele. Decai em produção de um bóson W associado com outro quark. Quando ele é associado, por exemplo, aqui com o quark B, aí você tem as frações de decaimento, né? Então, 11% das vezes vai decair por esse canal, 11% decai por esse outro, e praticamente 11% também por esse daqui. Isso tudo aqui é útil, tá? Se você está fazendo aí uma análise de algum determinado processo, né? Na área de física de partículas, e por algum motivo, vamos dizer, que envolva um quark top, né? Então, é útil você saber, você dá uma olhada rápida aqui para você saber, poxa, ele decai nisso, nisso e naquilo outro. Isso te ajuda a escolher quais objetos você vai usar na tua análise e tal. Então, você vê assim, coisa simples, são tabelas bem resumidinhas, né? Tem sobre vários conteúdos aqui, tá? O que mais que eles têm bacana aqui? Eles têm... Eles costumavam ter... Tem um tempo já que eu não entro nesse website aqui, mas você pode fazer download dessas informações. Eles têm um livreto, né? Que se chama de booklet, né? Que é emitido a cada dois anos. Aqueles de vocês aqui que já fazem trabalho com o CERN, eu não sei se você já percebeu, mas se você visita a biblioteca lá do CERN, é uns livretinhos, né? Varia a cor deles, às vezes eles são meio cinza, tem outros anos que eles fazem laranjado. Eles ficam ali disponíveis no balcão ali da biblioteca do CERN, tá? É gratuito, né? Você pode ir lá e pegar. Antigamente, a gente conseguia pedir isso pelo correio, eles mandavam pelo correio. Eu não sei se mandam mais. Eu acho que hoje em dia eles vão falar para você fazer o download. É, eles vão dizer para você fazer o download. Tá? Mas é o mesmo conteúdo, é a mesma informação. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso, tá? Se você trabalha nessa área de partículas e ainda não conhecia, procure aí depois, tá? PDG, tá? Website. PDG.lbl.gov. Tá bom? É... Muito, muito bacana. Ok. Deixa... Ah, o Matheus está comentando aqui que ele recebeu em 2019, né? Pois é, eu costumava... Bom, geralmente eu busco os meus quando eu vou ao CERN, né? Tento... Quando eu faço viagem para o CERN, eu tento levar uma mala extra para trazer livro e informação. Parece traficante de influência, né? Você vai buscando informação quando viaja. Mas eu sei que eles mandam pelo correio também. E quando eu morava no exterior, eu costumava pedir pelo correio. Ótimo. Voltando, então, ao tema das nossas aulas, né? Deixa eu achar aqui... Esse aqui... Vou começar por aqui. Projetar. Vamos lá, então. Ontem, a gente iniciou e passou, assim, boa parte do tempo ontem falando sobre um dos princípios básicos para a gente detectar partículas, né? Que seria essa questão... A gente mede a interação das partículas com o meio material que você vai usar na construção do teu detetor, tá? Então, o princípio fundamental que você vai usar para medir as partículas, elas precisam interagir, tá? E, então, assim, nós, como... Olhando a parte física, né? A fenomenologia física que envolve esse processo de detectar as partículas, a gente tem que buscar, então, aqueles processos físicos que estão relacionados à interação da partícula com a matéria. Então, o que a gente vai tentar fazer nesses próximos dias, né? A gente vai estar falando sobre vários processos físicos e como que a gente pode se beneficiar da interação que nós conhecemos, do fenômeno físico conhecido para produzir um sinal que seja mensurável. Esse sinal pode ser um sinal elétrico, pode ser um sinal luminoso, pode ser um sinal até mecânico, né? Em alguns casos. Mas a gente precisa de uma interação. A interação produz um... Ela leva a uma produção de um objeto físico e esse objeto físico é capturado por um mecanismo que a gente consegue quantificar. A ideia é essa, tá? Para qualquer detector, tá bom? Então, assim, serve para tudo, basicamente. E nós falamos ontem, então, assim, a gente iniciou o processo de discussão sobre isso falando sobre os detetores ou o processo de interação que envolve partículas que têm carga elétrica, né? E esse gráfico aqui foi um gráfico que eu comentei bastante ontem, né? Ele é um gráfico que mostra a perda de energia, né? A passagem de uma partícula carregada por um meio material. Então, mais especificamente, esse gráfico aqui é produzido pela passagem de um mu, mu positivo, ou um anti-mum, né? Se você quiser chamar assim. Mas é um mu positivo atravessando um material de cobre, né? E no eixo X aqui nós temos uma escala que mede o momento, ou a velocidade, né? Desse mu. E aqui no eixo Y, nós temos a taxa de perda de energia que ocorre à medida que a partícula vai adentrando, né? Vai penetrando esse material, tá? Essa taxa de perda de energia, você, nesse gráfico aqui, ele é apresentado em função da velocidade do mu, da velocidade da partícula, no caso, né? E aí, quando a gente fala de partículas carregadas, eu apresentei uma parametrização que foi feita, né? Sobre essa distribuição. Eu comentei bastante que essa distribuição, ela é o perfil da distribuição. O que eu quero dizer para o perfil da distribuição? Esse perfil que aqui abaixa as energias, você tem esse pico, depois você tem uma região de velocidade para as partículas em que ela tem um decaimento, que é aproximadamente um sobre a velocidade ao quadrado, né? Ela atinge um valor mínimo, né? De perda de energia, e depois você tem aqui uma certa região cinemática, né? Uma região de velocidade onde a perda de energia é mais ou menos constante, você tem um platô, né? Próximo a um platô. E, eventualmente, você entra num regime de altas velocidades para essas partículas aqui, e aí ela começa a perder energia para um outro processo físico. Então, de maneira... Se a gente simplificasse basicamente, assim, as principais componentes desse gráfico aqui, desse mapeamento, né? Da interação de uma partícula carregada com o meio. Então, a gente... Eu comentei isso ontem, né? Que, assim, as energias ou velocidades muito baixas, o que representa esse pico aqui, né? Você tem processos que envolvem a interação da partícula que está entrando no material e os núcleos atômicos. Então, é um processo que envolve muito ali interação nuclear. Como especificamente acontece isso? Se a partícula entra no material com a velocidade relativamente pequena, então, você vê... É uma escala em logarítmico, tá? Tanto em X quanto em Y aqui, né? Então, se a velocidade da partícula é uma velocidade pequena, da ordem de quilo, elétron-volts, ou até frações de alguns mega-eletron-volts, ela, ao penetrar a partícula, ela tem carga elétrica, ela vai sofrer uma interação mais intensa com o campo eletromagnético, né? Que é gerado ali pela presença do núcleo atômico desse material, tá? E isso, então, vai governar ali esse processo de perda de energia. Então, você vê, assim, o pico aqui quer dizer, assim, está perdendo muita energia. E por que perdeu muita energia? Basicamente porque a velocidade dela não foi o suficiente para ela vencer, vamos dizer assim, a interação referente ou a interação que acontece devido à presença dos núcleos atônicos. Então, é um processo onde você tem uma dominância dos fenômenos de física nuclear. Mas aí, se a partícula entra com a velocidade um pouco maior, você vê que ela perde menos energia. Pode parecer meio que contra-senso, né? Eu dei até um exemplo da estrada, você dirige um carro numa estrada esburacada, né? Bom, tem buracos e buracos, né? Tem buracos que são verdadeiras, sei lá, destroem o carro mesmo, né? Destroem o veículo, se o veículo passar. Mas tem certas estradas que você tem buracos relativamente pequenos, né? Só o asfalto ali que desgastou aquela superfície. Mas se você dirige para uma estrada esburacada com uma velocidade relativamente baixa, você sente buraco a buraco, né? A suspensão do carro passa em todo o buraquinho que você está na sua trajetória ali. Se você entra nessa mesma estrada, agora com a velocidade duas, três vezes maior, você não dá tempo, às vezes, da rotação da roda entrar dentro do buraco, né? Ela vai por cima, quase que passa por cima do buraco. Então você sente menos a trepidação. É algo meio que parecido. Se você entra, se a partícula penetrando o meio entra no meio com a velocidade relativamente pequena, ela vai praticamente ter que lidar ou vai ter que arrumar um jeito de negociar o caminho dela com cada núcleo atômico que está em volta dessa trajetória dela. E cada núcleo atômico tem ali um campo elétrico, né? Que vai influenciando o próprio movimento dessa partícula. Então ela acaba perdendo muita energia, assim. Se a partícula entra mais rápido, às vezes ela pode meio que ignorar. Tem alguns núcleos atômicos ali que ela nem vê, né? Passou tão rápido que nem se sentiu. Então ela perde menos energia, tá? E aí você tem essa região aqui do gráfico, nessa região que decai, aproximadamente numa função que você faz um fit aí de dar um sobre a velocidade ao quadrado. E ela chega nesse ponto mínimo, né? Então aqui nessa região que tem esse decaimento, a gente diz que o processo que está governando isso aqui é esse processo de ionização, né? E o processo de ionização que vai gerar essa perda de energia, você vê que a escala de perda de energia aqui são mega elétron volts, né? Então assim, ela está perdendo energia à medida que ela vai penetrando uma certa profundidade ali dentro desse material. é o processo representado por esses diagramas que estão aqui na parte no canto superior esquerdo, né? Do slide. Então você tem a partícula carregada que entrou no meio, você vê que agora ela não vai mais, o processo que vai ser dominante na perda de energia não é mais a interação dela com o núcleo, mas sim dela com os elétrons, tá? Desses átomos que estão nesse meio. Então aqui inicialmente você tinha um núcleo governando a perda de energia. Nessa faixa aqui você tem um processo que está dependendo muito mais dos elétrons, tá? E basicamente você tem esses esbarrões, né? Entre as partículas carregadas e os elétrons que estão nas camadas mais externas aqui dos átomos. Isso causa então essa perda de energia. E você pode então aumentando a velocidade dessa partícula aqui, uma ordem, duas ordens, três ordens. Quando chega assim a umas 10 mil vezes, uma energia 10, uma velocidade 10 mil vezes maior do que você tem aqui nesse ponto mínimo, aí você começa a ver um fenômeno que nós chamamos de radiativo, né? Você começa a ver a... Esse é um outro processo físico, né? Você tem uma partícula que tem carga elétrica, ela está com velocidade grande e à medida que essa velocidade vai aumentando, ela começa a perder energia na forma de radiação, ela começa a emitir fótons. E é o que a gente está vendo aqui, tá? E aí, esse processo, ele é um processo que tem uma subida aqui, né? Então, a perda de energia, a taxa de perda de energia vai subindo exponencialmente aqui, tá? Eu digo exponencialmente de novo, você tem um gráfico logo, logo, você vê que tem uma reta aqui. Então, está perdendo muita energia, tá? Para partículas carregadas, são basicamente esses dois fenômenos. E aí, eu fiz um comentário bem no finzinho da aula, que tive que falar meio rápido, mas assim, isso tipicamente é uma análise que a gente aplica para partículas que tem uma massa muito maior do que a massa do elétron. Por que que a gente separa, coloca o elétron como se fosse um caso específico? Porque o elétron, por ter uma massa pequena, o elétron, ele é susceptível ou muito susceptível à perda de energia por um processo que a gente chama de Bram-Strahlung, que também é a emissão de radiação e é uma emissão de radiação que depende da massa da partícula. De tal maneira que a dependência é 1 sobre m², né? Então, se a massa dessa partícula é pequenininha, 1 sobre m² fica um fator grandão, a perda de energia é muito alta. Se a massa é grande, por exemplo, um próton, um próton tem uma massa que é quase duas mil vezes maior do que a massa de um elétron, né? Eu sempre me confundo no número exato, eu acho que é 1.873 vezes, mas é... Eu sempre me confundo no 73, eu não sei se é 73, 76, mas é quase duas mil vezes maior do que a massa de um elétron. O próton, sendo uma massa bem maior do que a massa do elétron, se você calcula lá esse fator de 1 sobre m², vai dar um número bem menor do que daria para o elétron, porque depende da massa. Então, o elétron tinha essa particularidade, né? Que eu comentei. Bom, esses fenômenos, esses dois, que são os principais, então, a ionização e a radiação, você vê, a ionização, você vai ter esse deslocamento, a gente pode dizer assim, de elétrons, né? E a radiação, você tem essa emissão de fótons. Então, isso você pode converter, ou você pode usar esse... o fato de que isso está acontecendo para buscar, então, sinais que seriam sinais elétricos. Então, você tem elétrons que estão sendo esbarrados ali, né? No caso, a partícula carregada, o moon, que entrou lá no cobre. Ele vai esbarrar, entre aspas, Mas ele vai causar uma interação com esses elétrons ali dos átomos de cobre, e esses elétrons vão saltar de nível. Você pode tentar usar esses elétrons que estão saltando por ali para produzir um sinal elétrico, ou você pode usar também os fótons e produzir algum tipo de sinal luminoso, a gente pode usar uma... Aqui, de novo, os processos que a gente estava falando ali, o processo que você tem a produção de elétrons devido à ionização, e aqui você tem a emissão de radiação na forma de fótons, né? A gente pode usar esses processos que são processos induzidos então por interações tipicamente eletromagnéticas, para definir três processos que são bem distintos, tá? Tem a ionização, que a gente já falou bastante ontem, e tem dois processos aqui que vão produzir um tipo de fenômeno que é até luminoso, você pode observá-lo às vezes até na faixa do visível, tá? Que é um processo que produz uma radiação que nós chamamos de radiação Tcherenkov, e um outro processo que produz uma radiação que nós chamamos de radiação de transição. Essa primeira metade da aula hoje eu vou falar um pouco sobre esses dois processos aqui, tá? Eu só preciso assim que a gente lembre de alguns detalhes importantes, então você tem partículas que estão com alta velocidade, penetrando um determinado meio, então a velocidade que a gente vai escrevê-la dessa forma, você escreve a velocidade como sendo esse fator beta, é uma fração beta da velocidade da luz, e o meio, nós vamos olhar uma propriedade bem específica de cada meio, de cada material, que é a constante dielétrica do meio, tá? É aquela mesma constante dielétrica que você já deve ter ouvido falar quando você estudou capacitância, lá, mesmo o pessoal do ensino médio, né, estuda capacitores e tal, você estuda uma constante dielétrica ali. Quando você olha a constante dielétrica de maneira um pouco mais aprofundada, você vê que você consegue representá-la como sendo uma, deixa eu passar o slide aqui, você vê que você consegue representá-la como sendo uma composição de dois termos, tá? Você pode expressá-la, na verdade, como um número complexo, como a gente está vendo aqui, você tem um termo real e um termo imaginário, e isso tem a ver com as propriedades óticas do meio, tá? Então, essa parte real, por exemplo, ela está associada ao índice de refração, é o que modifica, né, a velocidade de fase quando você tem uma partícula entrando nesse meio, tá? Então, a parte real, que seria o Epson 1, está associada com o índice de refração desse meio. A parte imaginária, que está colocada aqui, ela tem mais a ver com a questão da propriedade de absorver fótons que esse meio material tem, tá? Você pode apresentar isso de maneira gráfica, como vocês veem aqui nesses gráficos, não quero que você se preocupe muito com isso, não, tá? Mas eu quero só que você se lembre o seguinte, associado à constante dielétrica do meio, a gente consegue extrair, então, propriedades relacionadas à refração e também à absorção de fótons que esse meio tem quando interagindo com o tipo de radiação, com o tipo de fóton, né? E a gente pode, então, matematicamente, né, você pode, então, definir alguns parâmetros aqui, você pode, por exemplo, pegar a parte imaginária, que eu comentei que tem a ver com essa questão da absorção dos fótons e definir o componente imaginário da constante dielétrica como sendo um parâmetro de absorção e você vai definir a parte real da constante dielétrica como sendo o índice de refração do meio. O índice de refração é aquele mesmo índice de refração que a gente estuda em ótica, tá? Onde você tem aquela história, né, de você ver o peixe, né, hoje em dia tem esses jardins japoneses, né, que você tem essas carpas bonitas lá, você aqui, observando o peixe na água, a posição do peixe ali na água, ela é deslocada pelo índice de refração daquela água, né, então tem uma mudança no ângulo de viagem da luz ali que acontece por causa do índice de refração. Esse índice de refração vai ser importante porque a gente vai falar já já, tá? A radiação de Cherenkov é o quê? Bom, você, todo mundo já ouviu falar que a velocidade de propagação mais alta que nós conhecemos é a velocidade da luz, mas não é só a velocidade da luz, falta, a gente geralmente omite um termo aí que é a velocidade da luz no vácuo, né, aquele valor lá de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Quando a luz se propaga no meio material, a velocidade da luz ela é alterada pelo fator que é um fator N que é o índice de refração do meio, tá? Então, você tem esse limite físico, né, a luz se propaga com velocidade C, que é os 300 mil quilômetros por segundo, quando ela está se propagando no vácuo, mas quando você tem a luz se propagando, por exemplo, na água, no ar, ou em qualquer lugar, no plástico, né, numa fibra ótica, seja lá o que for, ela vai depender do índice de refração desse meio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se você tem uma situação onde a partícula, uma partícula carregada, penetra um determinado meio, e a velocidade dessa partícula, um muon, por exemplo, penetrando lá o nosso cobre, né, que a gente estava vendo ali agora há pouco, se a velocidade de propagação do muon nesse bloco de cobre que a gente estava discutindo na aula passada, for maior do que a velocidade da luz para o meio, para o cobre, no caso, você tem, então, a partícula viajando com a velocidade maior do que a velocidade de propagação da luz naquele meio. Se essa condição acontecer, você tem a emissão de um tipo de radiação. Essa partícula, ela vai perder energia emitindo um tipo de radiação. Essa radiação é chamada de radiação Tcherenkov. E aqui, tem aqui algumas considerações, basicamente, explicando exatamente, matematicamente, como que se comporta, né, essa probabilidade ou essa perda de energia que se dá ou a energia que é convertida na forma de radiação que se dá através desse processo. O segredo é, a parte fundamental dessa explicação toda é, você tem uma partícula carregada que entra no meio com a velocidade maior do que a velocidade de propagação da luz nesse meio. Então, os fótons que estão se viajando ali naquele meio, naturalmente, eles têm uma velocidade que é temperada pelo índice de refração e aí, se você tem uma partícula externa que penetrou naquele meio e ela percorre esse meio com a velocidade maior do que essa propagação dos fótons, ela vai emitir essa radiação Tcherenkov. Mas o que, como que se manifesta isso? Vocês já devem ter ouvido falar na barreira do som, vocês já ouviram falar na barreira do som, quando a gente tem, por exemplo, esses caças supersônicos, esses aviões supersônicos e alguns desses aviões são capazes de atravessar ou de voar com uma velocidade maior do que a velocidade de propagação do som no ar, no caso. Quando o avião faz isso, ele produz um estouro, a gente ouve isso como se fosse um estouro, um boom supersônico que a gente fala. E por que acontece isso? Porque à medida que o avião está se propagando, então, com uma velocidade maior do que a propagação do som do ar, ele começa, a maneira do som ser emitido ali segue um padrão que vai produzir esse ruído que a gente chama de boom supersônico. Na radiação Tcherenkov algo muito parecido acontece. Então, se você olha esse diagraminha aqui, você tem uma partícula rápida, um boom, por exemplo, ou outra partícula carregada, que adentra o meio, essa partícula tem uma velocidade maior do que a velocidade C sobre N, que é a propagação da luz naquele meio, então, depende do índice de refração do meio, tá? Lembrando de novo, o índice de refração ele é a componente real da constante dielétrica do meio, então, você vê que é tudo propriedade do material, tá? Índice de refração constante dielétrica do meio, isso tudo são propriedades, são digitais do material que você está usando. Então, essa partícula rápida adentrou desse material, ela vai emitir essa radiação, se ela está com a velocidade mais alta, ela vai emitir essa radiação na forma de frentes de onda, que vão se formar como se fossem cones de emissão de luz. E a abertura desses cones, que está representada aqui por essas setinhas azuis, então, você vê assim, a abertura vai ser maior ou menor dependendo desse ângulo de abertura, esse θc, que a gente chama de θ-Therenkov, tá? E você tem como calcular esse θ-Therenkov de maneira muito simples, essa expressãozinha aqui, ele vai depender do índice de refração do meio, depende da velocidade da partícula. Então, você conhecendo o meio, você conhecendo a velocidade que a partícula carregada está adentrando o meio, você consegue ver qual vai ser o tamanho do cone de luz emitido pela passagem dessa partícula no meio. Você deve estar pensando assim, poxa, mas ele está falando de emissão de radiação, agora está falando de cone, como que acontece isso? Tem uma pequena animaçãozinha aqui, vamos ver se vai aparecer bem. Aqui a gente tem uma animaçãozinha que a gente tentei fazer para ver se consegue explicar isso melhor. Você tem, deixa eu voltar aqui, vamos passar de novo, você tem uma partícula penetrando o meio, esse pontinho verde que vocês estão vendo aí, e à medida que ele vai penetrando esse meio, supostamente com uma velocidade maior do que a propagação da luz naquele meio, ele vai emitindo esses cones que você está vendo aí na forma de círculos aqui, porque a gente está vendo no plano, mas ele vai emitindo então essa radiação dessa maneira. E isso, olha só, se você tem então a informação, se você consegue fotografar esse processo de emissão de luz, que a gente está vendo aí, você consegue extrair toda uma série de informações, como por exemplo, você consegue medir então o ângulo de abertura que formou os cones, se você conhece o ângulo de abertura e o índice de refração, você consegue dizer qual que é a velocidade ou a energia da partícula que adentrou aquele meio, e aí você consegue interpretar a física do que gerou aquilo. Na prática, isso que vocês estão vendo aqui nesse outro slide, basicamente são cones que foram formados pela passagem de várias partículas carregadas num sistema que, um tanque, acho que isso aqui é um tanque de água que foi projetado para detectar a passagem de partículas que estavam emitindo ali a radiação Tcherenkov. Então você vê os vários círculos, e você vê também esses pontos centrais são as partículas que dão origem à emissão da radiação Tcherenkov. Tcherenkov. Então, obviamente, aqui você tem uma fotografia que está mostrando vários núcleos emitindo a radiação Tcherenkov, mas ela se manifesta dessa forma bem característica aqui. Então, fotografando esses círculos, você consegue reconstruir o cone de emissão de luz, sabendo a abertura do ângulo desse cone de emissão de luz, você consegue dizer qual é a velocidade da partícula que gerou aquela luz. Tem um dado muito bacana que eu acho nessa questão de radiação Tcherenkov, que basicamente quando a gente fala de perda de energia, então a gente estava falando de ionização, a gente falou de emissão radiativa, a perda de energia quando você tem emissão de radiação Tcherenkov é muito pequena. A quantidade de energia que a partícula vai perder é estimada, isso aqui é a grosso modo, é um valor bem na média mesmo, é da ordem de 1% da energia dela. Então, isso é um aspecto muito interessante, porque, por exemplo, a perda de energia devido à emissão de radiação Tcherenkov pela passagem de uma partícula no meio gasoso, ela é da ordem de 0.01, 0.02 mega eletron volts por unidade de volume e de massa desse meio gasoso. Compara isso, por exemplo, com a perda de energia na forma de ionização. Eu estou vendo que está tendo alguns comentários. É meio dielétrico, tá? O pessoal está comentando se é dielétrico ou dietético. Sei lá, os dois, depois do almoço a coisa é complicada, né? Mas é dielétrico, tá? Mas voltando aqui, a perda de energia que se dá pela emissão de luz, Tcherenkov, no caso, ela vai consumir uma energia muito pequenininha, proporcionalmente, ela consome uma quantidade muito pequena de energia da partícula. Por que que isso pode ser útil? Se você quer fazer uma medida e você se importa em preservar o máximo possível da partícula inicial, então, assim, você sabe que você vai construir um detetor e vão passar partículas por esse detetor, sejam partículas de um acelerador ou sejam chuveiros cósmicos, né? Você constrói o detetor e você se faz a pergunta, bom, eu me importo ou não se essas partículas que vão atravessar meu detetor vão sair praticamente intactas ou eu gostaria basicamente que elas fossem absorvidas pelo meu detetor. Isso é uma escolha que você faz. Às vezes, você quer, além de medir, você já quer também parar essas partículas de propagarem para qualquer outro lugar. Então, você quer que elas sejam absorvidas. A gente usa muito calorímetro para isso, tá? Então, acaba que um calorímetro, calorímetro é aquela mesma ideia, o mesmo conceito que a gente tem na termodinâmica. Calorímetro são equipamentos que nós construímos para medir energia, né? E se você, em física de partículas, tipicamente a gente constrói calorímetros que absorvem, que meçam na energia das partículas, mas também que as absorvam, tá? Para que elas não se propaguem mais adiante. Então, geralmente, você usa materiais um pouco mais densos, né? Vamos dizer assim. Mas aqui, para a radiação dela, né? Viajando para outras partes, outros detetores, talvez, ela vai perder, tipicamente, da ordem de 1% só da energia dela com a emissão de radiação de Alencove. Então, é uma medida barata, vamos dizer assim, que a gente faz. Você não causa, entre aspas, a morte, o desaparecimento da partícula que produziu a radiação de Alencove. Processos tipo ionização, que é aquele processo onde a partícula vai esbarrando com os elétrons. Eventualmente, o processo de fazer essas múltiplas colisões ao atravessar o material, então, ela vai se esbarrando com elétrons dos vários átomos que tem ali, é capaz que ela pode ser até absorvida. Se for, por exemplo, um elétron de alta energia, um próton, sei lá, ela pode ser vítima de um outro processo físico ali que a destrua, que a absorva, vamos dizer assim. Então, a radiação de Alencove, ela dá esse bônus para a gente. Você, além de conseguir ter informações bem precisas sobre a velocidade e o ângulo de incidência dessas partículas, você também consegue preservar essas partículas para outros estudos em outros sistemas, se você quiser, se você escolher fazer isso. Vamos dar sequência aqui. Tem essa informação aqui, eu também achei interessante porque é só para dizer que, por exemplo, em função do comprimento de onda, você consegue mostrar matematicamente, eu não vou entrar muito assim na dedução da matemática, mas nós conseguimos mostrar matematicamente que os fótons que são emitidos naquele cone de luz de Cherenkov, eles vão ser predominantemente fótons que estão mais para o lado do azul do espectro. Então, o comprimento de onda deles, esse gráfico aqui, é a quantidade de fótons em função do comprimento de onda, você vê que, assim, a maioria dos fótons são emitidos ali na faixa do azul. Alguém aqui assistiu aquela série Chernobyl? Se não assistiram, eu recomendo que vocês assistam, tá? Gente que é curioso por radiação, por física de partículas, vale a pena assistir. Quando você assiste aquela série Chernobyl, se não me engano, eram os primeiros capítulos, acho que era o primeiro episódio, né? Que tem lá o estouro do reator e tal, e alguém olha para dentro ali do reator e vê aquela luz, uma luz azul saindo ali daquele negócio, não sei se vocês perceberam isso, é radiação Chernobyl, aquilo ali, tá? E aquilo ali realmente acontece em reatores, tá? Tem muita fotografia, se você jogar no Google imagens aí, reator nuclear, imagens de reatores nucleares, você vai ver que as fotos saem muito azuladas, e a razão é exatamente essa, porque você tem processos nucleares que acontecem ali pelas varetas, né? Que são usados nos reatores nucleares, que emitem, por exemplo, radiação beta, radiação beta pode ser beta positiva ou beta negativa, dependendo do que que tem ali naquela, na vareta nuclear, né? No combustível nuclear, vamos dizer que seja um beta negativo, um elétron de alta energia que foi emitido, ele ao atravessar, geralmente essas varetas ficam nos reatores, você tem um tanque com água, né? Ao viajar ali por esse tanque com água, o elétron de alta energia, ele sai com uma velocidade muito grande, ele vai emitir luz, e aí você vê aquela água azulada, né? É bem característico isso, tá? O pessoal tá comentando, Chernobyl, é, o pessoal tá perguntando qual série, Chernobyl, foi na HBO, né? Eu assisti num avião uma vez, eu tava fazendo uma viagem aí, e aí, eu não tenho HBO aqui em casa, mas eu tava fazendo uma viagem, e tinha lá, eu peguei, assisti, eu acho que são cinco episódios, eu assisti os cinco episódios assim, um voo longo, tá? Acho que eu precisei fazer uma conexão, acho que um voo de 14 horas, eu peguei e assisti a série toda, mas vale a pena, tá? Vale a pena procurar Chernobyl. Conta um pouco, né, uma narrativa do que que poderia ter acontecido no acidente nuclear, lá da usina de Chernobyl, né? Mas tem uma outra propriedade, então assim, eu tava falando aqui da questão dos fótons e do comprimento de onda, então eles estão mais pro lado azul, agora em questão da energia que esses fótons são emitidos, esse outro gráfico aqui embaixo, ele é um gráfico esquemático, né? Mas basicamente você vê que a variação do número de fótons em função da energia, ela é basicamente constante, tá? Então assim, você não tem flutuações de energia muito grande no espectro de luz que é gerado ali. Isso é outra coisa muito bacana pra quem tá construindo um detetor, né? Que você consegue calibrar o seu sistema de deteção, o que que você vai enxergar aqui? Se você tá usando seus olhos, seus olhos são seus detetores primários, né? Você viu aquela luz azul, você sabe que tem algum fonte emissora de radiação de alta energia ali, seu cérebro de físico, de partículas já te diz, ó, possível radiação de Terencobre. Agora, se você não quer confiar nos seus olhos, você quer usar uma foto multiplicadora, um sistema mais sofisticado, né? obviamente, aí o que que acontece? Você consegue calibrar esse sistema pra uma energia de funcionamento com uma banda de energia mais estável, quer dizer, você vai pegar menos, menos, menos sinais luminosos de ruído, né? De background, você consegue focar mesmo ali naquilo que tá sendo gerado que você quer estudar, no caso, a radiação Terencobre, e faz medidas mais precisas, tá? Então, tem muitos bônus em trabalhar com esse tipo de radiação. Uma outra coisa interessante que a gente faz com radiação Terencobre, tá? Isso aqui é um, meio que um quebra-cabeças que a gente usa, né? Então, por exemplo, você tem essa situação da questão das velocidades. O beta que tá aparecendo nesses slides, ele tem a ver, ele é a velocidade da partícula, tá? É a fração em, a fração de C que a partícula tem como velocidade. Esse beta é um valor que fica entre 0 e 1. Se a velocidade dessa partícula for maior, então, do que a velocidade threshold, né? A velocidade limite que seria, então, a velocidade de propagação da luz naquele meio, ela vai emitir, então, a radiação Terencobre. Isso é a física da natureza, né? Então, se você sabe disso, e você tem, por exemplo, aqui um sistema onde você tem feixes de partículas, que você tem misturas de partículas, você tem três partículas, tipos de partículas vindo nesse feixe. Então, você tem, por exemplo, pions, k-ons e prótons. Lembrando, né? A gente está tratando de partículas que têm carga elétrica, tá? Então, esses pions aqui são carregados, tá? Esses k-ons também têm carga elétrica, tá? Então, se você tem aqui três tipos de partículas que estão vindo num feixe e você quer fazer medidas individualizadas de cada um deles, você quer separá-las, você pode usar radiação Terencobre para fazer isso. Então, esse esqueminha que tem aqui, você tem esses dois blocos. Esses blocos, você vê que tem valores de índice de refração, que é o N, né? Diferenciados. Então, você tem o primeiro bloco aqui, C1, você tem um índice de refração N1 e você tem aqui um outro bloquinho aqui que você tem um índice de refração N2 maior do que o N1, né? Então, você escolhe, você pode escolher o material que você vai usar aqui para esse bloco C1 para o bloco C2 de tal maneira que a velocidade, você conhece a energia do feixe, né? Então, você sabe, sabendo a energia do feixe que está incidindo nesses blocos, você sabe, por exemplo, que a velocidade do pion e a velocidade do crown é maior do que 1 sobre N2, tá? Porém, a velocidade do próton é menor do que 1 sobre N2. Então, você escolhe o índice de refração do material que você vai trabalhar aqui, jogando já com a questão da energia do feixe ou da velocidade das partículas que vão estar incidindo no seu sistema. E você escolhe o N1 de tal maneira que a velocidade do pion vai ser maior do que 1 sobre N1, né? E a velocidade do crown e do próton vai ser menor do que 1 sobre N1. Então, tudo bem, você monta o seu sistema, você faz essas considerações em relação à velocidade e o índice de refração e aí você liga o seu detetor. Então, por exemplo, você viu luz, você passou o feixe ali, abriu o seu, vamos dizer assim, você tem o feixe que está fechadinho, tem um anteparo fechando, protegendo o teu feixe, você abre esse anteparo e deixa passar as primeiras partículas. Abriu o anteparo, a partícula passou pelos detetores, o que acontece aconteceu? Acendeu luz aqui no detetor C1 e acendeu luz no detetor C2. Aí você agora quer saber que partícula é essa que atravessou, então. Acendeu no 1 e acendeu no 2, quer dizer, você viu luz Terenkov saindo no 1, luz Terenkov saindo no 2. Bom, se acendeu no 1, quer dizer, então, que a velocidade dela, o beta dela, era maior do que o beta associado a esse N1, é maior do que 1 sobre N1, então tem que ser algo maior do que 1 sobre N1. Se acendeu aqui no 2, a mesma coisa, o beta dessa partícula tem que ser maior do que 1 sobre N2. A única partícula aqui, por essa configuração que a gente definiu que obedece essas duas condições, é o pion, tá? Então você tem aqui um pion que tem uma velocidade que é maior do que 1 sobre N1, então vai fazer emitir luz Terenkov aqui no detetor C1, e ele também é maior do que 1 sobre N2, então ele vai emitir também radiação Terenkov aqui no C2. Mas é só o pion que faz isso? Vamos ver aqui. O próton não vai, porque o próton, como ele tem uma velocidade menor do que 1 sobre N2, ele não vai emitir luz aqui, né? O K1 não emitiria luz no N1, porque a velocidade dele é menor do que 1 sobre N1. Então, se você abriu o anteparo, deixou o feixe passar, acendeu, detectou luz Terenkov em C1, detectou luz Terenkov em C2, você sabe que você tem um pion que foi identificado. Então, você consegue fazer identificação de partículas com isso. Você pode fazer outras medidas, você abre o anteparo de novo, vem o feixe de partículas, e aí agora você acendeu aqui o C2, mas você não acendeu o C1. Tem luz Terenkov no C2, não tem luz Terenkov no C1. Bom, se tem luz no C2, quer dizer então que a velocidade da partícula que passou aqui tem que ser maior do que 1 sobre N2. Então, você tem esses dois candidatos, tem o K1 e tem o pion. Beleza. Mas não acendeu no C1. Então, se não acendeu no C1, significa que a velocidade dela é menor do que 1 sobre N1. Então, aqui no caso é só o K1, né? Se a gente tinha, se os possíveis candidatos eram pion e k1, e a gente viu que não acendeu no C1, então, a gente elimina o pion, porque o pion acenderia, então, você fica só com o K. Então, se não acendeu no primeiro e acendeu no segundo, você sabe que a partícula que passou ali é um K. E aí, o terceiro caso aqui, se não acender nada, né? Você abriu o anteparo, não emitiu luz Terenkov em lugar nenhum. Então, aí, no caso, o único candidato que provê essa solução seria o próton, né? Nesse exemplo nosso aqui. O pessoal usa, então, isso aqui é um exemplo, sabe, só bem ilustrativo, mas é só para dizer que quando você tem, por exemplo, feixes de partículas entrando em um determinado detetor e você quer tentar fazer identificação de partículas e é muito importante a gente fazer identificação de partículas, você pode usar luz Terenkov como uma maneira de fazer essa separação, tá? Das partículas que estão adentrando ali. Isso aqui, esse outro slide que a gente está vendo aqui é basicamente a passagem, né, de uma, o início, né, da formação de um chuveiro de raios cósmicos, né? Você vê que você tem um raio cósmico adentrando aqui as altas camadas da nossa atmosfera, então, da ordem de 10 quilômetros de altitude, né, por exemplo, essa partícula vai interagir com as primeiras moléculas, átomos que existem nessa região da atmosfera e, devido à alta energia dela, ela vai produzir uma, vai transferir energia, vai produzir um chuveiro de partículas que vão, eventualmente, também se propagar com a velocidade grande. Sempre que você ouve falar em velocidade grande, você pensa, poxa, será que vai ser maior do que a velocidade de propagação da luz no meio? No caso aqui, sim, né, você vai ter a formação, então, de luz Tcherenkov e aí você vai ter anéis, né, de luz Tcherenkov que são formados por esses chuveiros. Claro que, se isso é formado lá no alto, na atmosfera, quilômetros de altitude, você vai ter a formação de anéis, esses anéis de propagação da luz Tcherenkov vão chegar aqui na superfície, ao nível do mar, vão chegar como anéis, esse aqui tem um raio de 100 metros, aproximadamente. Então, você vai ter anéis gigantescos, né? E isso é uma tática que a gente usa, então, se você quer detectar, você tem um anel de 100 metros, né? Você não vai construir um detetor de 100 metros. você constrói, por exemplo, uma rede de detetores, né? Você não precisa fazer um detetor só com 100 metros de raio, você faz, sei lá, põe quatro, um em cada extremidade, né, dos pontos cardiais, por exemplo, e um central, cinco detetores. E aí você, sincronizadamente, se você ver que todos eles detectaram fótons nessa faixa do azul, por exemplo, com a mesma banda de energia. Lembra de eu falar que a energia da radiação Tchelenkov, dos fótons da radiação Tchelenkov, ela é praticamente estável, ela é constante, né? Então, você detectou fótons que chegaram ao mesmo tempo, sincronizadamente, com a faixa de energia consistente entre eles. Você montou ali os seus cinco tanques aqui, por exemplo. Põe um aqui no norte, um no sul, um no leste, um no oeste e um no central. Você detectou, então, fótons de energia muito parecida, chegaram na mesma hora e você viu o comprimento de onda deles, você consegue, basicamente, usando um sistema simples de reconstrução, dizer que você tem aqui um anel Tchelenkov que foi produzido por um raio cósmico. É claro que sim, que é pouco, né? Hoje em dia, a gente gosta de usar mais. Aqui no CBPF, a gente está trabalhando um projeto onde a gente quer detectar esses anéis Tchelenkov gerados por chuveiros de partículas cósmicos e a gente vai colocar da ordem de 5 mil tanques desses, por exemplo, esparramados numa área de um quilômetro quadrado, justamente para tentar reconstruir esses anéis de luz Tchelenkov que são produzidos nas camadas mais elevadas da atmosfera. é muito interessante esse tipo de estudo. Outros experimentos, tá? Esse aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar, quem trabalha com neutrinos certamente já ouviu falar, quem trabalha com radiação Tchelenkov também já ouviu falar. Esse aqui é o experimento, fotos, né? Imagens do experimento Super Kamilkandi, ou Super Kei, né? O pessoal diz. É um detetor que é construído no interior de uma montanha lá no Japão, tá? Então, eles escavaram a parte interna da montanha. Isso que vocês veem aqui nessa fotografia, tá? Isso aqui é algo gigante. Eu esqueci o valor, a quantidade de litros d'água que o pessoal coloca nessa caverna aqui. Mas dá para você ter uma ideia, isso aqui é um bote, se não me engano, tem umas três pessoas nesse bote, tá? Que esses botes infláveis, o pessoal está fazendo manutenção aqui. E eles produzem, ele é cheio da água, né? E a passagem de... O objetivo desse experimento é detectar neutrinos, tá? Eles fazem estudos de neutrinos. Então, o neutrino entraria ali, interagiria com as moléculas de água, produziria uma... Dessa interação, você tem a produção de alguma partícula que tem carga elétrica, e aí você tem essa emissão de uma radiação Tchelenkov. E essa emissão de radiação Tchelenkov é capturada, como vocês veem nessa figura do lado de baixo, aqui do lado direito do slide. Você vê que esses pontos que você vê nas paredes aqui, deixa eu ver se eu tenho outra figura aqui, ah, não tenho. Vai ser... Na próxima conjunto de slides eu tenho mais figuras sobre isso. Mas isso aqui é tamanho de uma TV de 20 polegadas, por exemplo. Cada lâmpada, parece uma lâmpada, né? Aquelas lâmpadas antigas, são fotomultiplicadoras isso, tá? E essas fotomultiplicadoras elas vão acender quando você tem a emissão dos fótons que produzem a radiação Tchelenkov ali. E aí você reconstruindo, né, a posição desses vários fotomultiplicadores que acenderam quando você teve a produção da luz Tchelenkov, você consegue reconstruir o cone, né, a abertura do cone do anel Tchelenkov e aí você extrai todo aquele tipo de informação que a gente discutiu. É um experimento muito bacana, muito sensível. Na década, no fim da década de 90, acho que já era começo dos anos 2000, se não me engano. Eles estavam fazendo um tipo de manutenção, isso aqui, como eu disse, fica no interior de uma montanha. Por que constroem uma montanha? Porque como eles estão estudando neutrinos, neutrinos são partículas que interagem muito fracamente, tá? É difícil detectar neutrinos. Alguém ontem perguntou, ah, por que que não se aproveita então os detetores dos aceleradores para explorar mais a física de neutrinos? É porque são difíceis de detectar, você precisa tipicamente de estruturas muito grandes para você enxergar alguns sinais, tá? E aí você põe isso dentro de uma montanha ou numa mina no subsolo, porque você usa a própria, no caso da montanha, você usa as paredes da montanha para serem como se fossem filtros, né? Outros tipos de radiação cósmica não vão entrar ali dentro ou vão entrar de maneira mínima, né? Então, funciona como um filtro, como um sistema, um shield, um escudo. E aí, essas fotos multiplicadoras que eu falei que parecem umas TVs de 20 polegadas, são tipo como se fossem umas lâmpadas. Alguém, o pessoal está fazendo manutenção e alguém, e para fazer manutenção, você não pode permitir que a luz natural, externa, né? Penetre daqui dentro. Só que houve algum erro humano, alguém não fechou a porta que deveria ter fechado ali, entraram alguns raios de luz natural, que foram refletidos e chegaram ali. Essas fotos multiplicadoras são tão sensíveis que, se não me engano, acho que quase um terço delas se queimaram, só com a entrada de luz natural. Então, assim, e aí eles tiveram que ficar parados, eu acho que quase, foi mais de um ano, se não me engano. Tem muito tempo que isso aconteceu, mas, assim, eu lembro de acompanhar porque eu tinha colegas que trabalhavam nisso. E eles passavam, assim, semanas e semanas, tinha colegas que iam para o Japão, eles ficavam trocando, né? Estavam lá fazendo o trabalho de trocar, porque queimou. Essas fotos multiplicadoras são tão sensíveis para produzir essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo aqui, com luz Cherenkov. Se entrou luz natural, são fótons mais brilhantes, vamos dizer assim, fótons que estão mais para o lado do amarelo, no caso. Queimou, sabe? Queimou-se uma porção absurda dessas fotos multiplicadoras. Então, erro humano é uma coisa que acontece muito nessa área nossa também, tá? Já já eu conto outras histórias para vocês. Esse aqui é um outro experimento também que usa radiação Cherenkov. Bom, foi projetado para usar radiação Cherenkov. Ele é chamado experimento Antares. O que que eles fizeram? Vocês veem aqui, isso aqui é uma imagem, uma representação esquemática de... É como se fossem... Eu pensei em varal de roupa, né? Como se fossem... Uns fios, né? Que você... Bom, você prende esses fios no fundo do mar e na medida que você vai deixando o fio chegar mais perto da superfície, você vai instalando sistemas de foto multiplicadoras, né? Como se fossem... Não são portes, eles são fios mesmo, são cabos de tensão que você coloca. Não de tensão elétrica, mas são cabos de aço, né? O pessoal colocou e foi instalando aqui esses sisteminhas aqui de foto multiplicadoras com três foto multiplicadoras em cada um aqui, como vocês veem. E eles fizeram isso... Deixa eu ver se tem a profundidade aqui. Centenas de metros, no mar Mediterrâneo, eles instalaram isso, tá? Se você olhar aqui do lado direito, né? Você tem... Depois que eles instalaram algumas centenas dessas estruturas, né? Então, você tem o fio, os conjuntos de foto multiplicadoras. O que que eles queriam fazer? Eles iam usar a própria água do oceano pra ser um meio pra estimular a interação de neutrinos e medir, então, a radiação Terenkov que vinha da interação do neutrino com a molécula d'água. Eles queriam fazer estudo de neutrinos usando, então, a água do mar como meio interagente, né? E aqui, na parte de baixo, do lado direito, você vê, por exemplo, a reconstrução de um sinal desse, né? Você vê aqui o cone, né? Da luz azulada. Você vê que, por exemplo, assim, uma vez que a luz foi produzida, ela é captada por várias dessas varetas, né? Que estão ali. E você tem as foto multiplicadoras que vão reconstruir o sinal. E aí você consegue tentar descobrir qual direção, né? De onde que veio a partícula que originou essa radiação Terenkov. Você consegue meio que fazer uma observação de fontes de neutrinos. Era isso que eles queriam fazer. Aí, eu lembro, eu também tinha colegas trabalhando nesses experimentos. Eu lembro que a gente conversava, eles demoraram a publicar resultados científicos. Resultados, assim, depois que eles montaram isso tudo. Era bacana, a gente ficava com inveja deles, né? Porque eles iam, se não me engano, isso aqui era no sul da França. É uma região muito bacana, né? De praia e tal. O pessoal ia lá para montar esses experimentos e a gente, no caso, na época eu estava na Inglaterra, no norte da Inglaterra, frio, chuvoso, cinza, né? A gente ficava com inveja deles que eles estavam em passear no sul da França. Mas os resultados científicos deles demoraram a sair, porque eles tinham muitas fontes de ruído, tá? Era difícil você provar que essa luz que você mediu era realmente uma luz Terenkov, que foi gerada ali por uma internação de neutrinos. E uma das coisas curiosas é que, assim, parte do background do ruído, do sinal deles, produzia luz ali. Como eles trabalhavam no fundo do mar, né? Você vê que, se você olhar aqui no diagraminha do lado direito, na parte de cima aí, você vê que fica ancorado no... Em inglês é seabed. Agora eu não estou lembrando o nome em português. Fica ali no... Na superfície do fundo do mar, né? Tem aqueles peixes malucos, sabe? Não sei se você já assistiu esses programas aí de natureza, né? Que o pessoal vai mostrando os animais e tal. A BBC gosta muito de fazer isso, né? De vez em quando sai no National Geographic e tal. Mas tem aqueles peixes malucão, parece coisa pré-histórica, né? Que eles têm as fontes de luz natural, né? E esses peixes, eles vivem ali e eles produziam sinal e esse sinal era capturado por essas fotomultiplicadoras. Então, é um dos poucos experimentos, né? De física, de física moderna que a gente tem. Você tem que fazer um cálculo para extrair a correção devida à interferência dos peixes, né? Que está na tua medida ali. Muito bacana, tá? Estou vendo que tem alguns comentários. Estou. O Rafael quer fazer uma pergunta aqui? Eu vou abrir para ele. Olá, boa tarde. Olá. A minha pergunta era o professor tem falado de vários detectores que são exclusivamente para exclusivos da radiação de Cherenkov. A minha pergunta era se não é possível ter um detector que capte várias gamas de radiação e depois nós filtramos o espectro de acordo com a radiação que nós queremos. Ou se só podem mesmo estar preparados para detectar este tipo de radiação? É possível mas não é tão eficiente. Você pode ter detetores que você projete para fazer essa coleta mais ampla do espectro e depois posteriormente você faria um pós-processamento. Eu vou tentar hoje ainda falar um pouco de cintiladores e quando a gente for falar de cintiladores você vai ver que os cintiladores que usam a luz para produzir um sinal de medida e que geralmente são usados também para detectar radiação tcherenpov eles tem uma faixa ótima de captura do sinal luminoso. Então assim você tem uma eficiência maior para reconstruir o sinal luminoso mas o preço que você paga por isso é que você fica restrito a essa faixa no caso se você quer fazer um detector para detectar radiação tcherenpov você fica restrito a faixa da luz tcherenpov se você faz um detector como você está sugerindo você ganha na coleta de dados na variedade de espectro de fontes que está gerando diferentes picos ali no espectro mas você pode perder e provavelmente vai perder na resolução da energia do que está gerando aquilo ali então é um é uma negociação que você tem que fazer é possível é possível fazer mas tem ganhos e perdas dependendo do que você quer atingir então assim se o seu objetivo é fazer uma varredura do espectro eletromagnético seja ele visível ou as vizinhanças ali do visível de repente é uma boa ideia agora sim se você quer focar mesmo na reconstrução da luz tcherencov para da luz tcherencov chegar por exemplo nos neutrinos talvez não seja mais uma boa ideia porque aí você quer mais precisão na energia e aí se você quer mais precisão na energia é melhor você restringir o seu espectro então é um trade-off eu até tinha referido tendo em conta por exemplo o exemplo que o professor deu dos chuveiros dos raios cósmicos porque fazia no sentido que fosse mais sensato conseguirmos obter vários um espectro largo e a partir daí termos mais ajudados para a interpretação exatamente existem esses experimentos que hoje em dia hoje em dia tem um termo vocês aí principalmente o pessoal que está iniciando aqui na física de partículas e na astropartículas que a gente fala que é a utilização de multimensageiros então se você quer trabalhar com multimensageiros de repente você tem uma variedade tem um detetor que sozinho consegue te dar informações sobre o que está acontecendo em várias regiões do espectro eletromagnético talvez seja o mais adequado mesmo então como todo detetor você precisa fazer você tem que fazer essa avaliação do que é possível ser feito vale a pena não vale a pena vai te ajudar a chegar o teu objetivo científico seu objetivo é simplesmente identificar houve uma fonte que produziu esse sinal de repente você não precisa muita precisão do ponto de vista da energia agora se você quer se aprofundar em propriedades específicas geralmente quem quer fazer a detecção de neutrinos precisa mesmo da medida da energia até para poder categorizar que tipo de neutrino é aquele aí você às vezes descarta essa amplitude maior do espectro para focar na questão da energia então é questão de qual é o propósito desse detetor que você quer construir mas é possível sim muito obrigado a Sabrina está perguntando também se há alguma estimativa do dano ambiental que esse experimento produz no fundo do mar houve alguns estudos honestamente eu não me lembro da conclusão mas eu lembro que o pessoal discutia muito era uma preocupação quando a gente constrói um experimento como esse que você vai mesmo para uma região que por exemplo você vai perturbar o ecossistema ali daquela região porque você está indo para o fundo do mar tem todo um ecossistema próprio daquela estrutura ali o pessoal faz esses estudos para se ter autorização de montar algo assim a gente faz até para construir um acelerador como a LHC são múltiplos estudos a gente passa por um processo que tem múltiplas camadas de avaliação do ponto de vista do meio ambiente então assim eu me sinto confiante em dizer que eles minimizaram ao máximo que assim não causaram tipo você está capturando luz você não está passando nenhuma grande corrente elétrica ali você quer dizer você não vai perturbar muito a vida marinha normal que tem por ali claro que o fato de você mergulhar com o submarino lá instalar esses negócios vai perturbar a vida marinha mas assim a operação em si tenta minimizar isso tudo agora assim te dizer qual que é todo o dano ambiental estimado eu não me lembro exatamente eu posso te dizer que eles tentaram minimizar ao máximo eu não me lembro eu acho que esse experimento já nem funciona mais porque hoje em dia eles evoluíram para outras formas mas é feito sim essas considerações deixa eu mostrar um outro aqui já já a gente vai fazer uma pausa um breakzinho esse outro aqui ele é feito no Polo Sul tem um experimento lá esse experimento Amanda que vem de Antarctic Mu and Neutrino Detector Array e basicamente eles são de novo como se fossem essas varetas onde você põe as fotos multiplicadoras mas aqui no caso do Polo Sul eles colocam isso no gelo na calota polar e você vê o tamanho desses negócios então assim eles tem em verde em vermelho aqui eles tem foram etapas que eles foram montando isso então você tem a primeira etapa que tinha 190 metros de profundidade onde você ia colocando várias fotos multiplicadoras para tentar detectar o estirencove e posteriormente você tinha aqui mais 380 metros então assim é um experimento gigantesco eu acho que tem uma animaçãozinha aqui deixa eu ver se vai funcionar o sinal que eles observavam é como esse que vocês veem nessa animaçãozinha aqui à medida que um raio um neutrino atravessando o gelo e aí ao atravessar o gelo ele interage ali com elementos átomos que estão por ali e daí produz partículas carregadas que vão produzir isso aciona as fotomultiplicadoras que ficam próximas ali da direção de propagação dessas partículas e isso você pode usar novamente para reconstruir o teu o teu o teu neutrino eu estou falando o neutrino geralmente produz um você reconstrói o teu neutrino e você consegue direcionar a fonte que pode ter produzido aquele neutrino tá isso fica no polo sul então você usa no caso aqui o gelo o anterior eu falei que usava água do mar esse aqui já está usando o gelo mesmo como meio interagente para se produzir o sinal esse aqui é um resultado que eles publicaram esse experimento lá do polo sul e você vê o que eles estão medindo aqui são regiões que você vê que em função do ângulo de observação porque obviamente como eles estão no polo sul à medida que o planeta vai girando e ao longo do ano então você vê que no eixo X você tem as 24 horas que representa a rotação do planeta Terra e aí você tem uma medida no eixo Y aqui do lado esquerdo você tem essa medida angular de 0 a 90 graus e aqui você tem cor as cores representam densidades de fontes emissoras de neutrinos então eles conseguiram usar esse experimento mapear regiões que estavam emitindo neutrino ali no polo sul do nosso planeta e eles conseguiram detectar até certas regiões onde você tem maior emissão que está mais enlaranjada aqui na parte de cima do gráfico então você consegue usar isso para fazer uma astronomia de neutrinos quando a gente olha por exemplo essas imagens bonitas do Hubble a gente está fazendo uma astronomia usando o espectro do visível é o que você vê a luz que é emitida pelas estrelas e galáxias você enxerga aquilo ali agora você tem um outro mecanismo que é esse aqui usando neutrinos onde você consegue mapear fontes que são altamente emissoras de neutrinos mas você não está usando o espectro de luz agora aqui você está usando fluxos de neutrinos isso é bem bacana o pessoal está fazendo e mais um exemplo aqui agora já no contexto de aceleradores de partículas o experimento LHCB eles têm um detetor chamado RIT que é o Ring Imaging Cherenkov Counter e aí é um sistema que usa um gás e usa também um sistema de espelhos e lentes e eles produzem imagens como essas que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo do slide e como eu mencionei naquele exemplo que eu estava trabalhando com vocês você conhece o índice de refração do gás que está ali e você pode fazer um sistema com múltiplos gases ou com múltiplas camadas e isso te ajuda a identificar as partículas através do sinal que é produzido nesse detetor então isso é muito útil para você fazer identificação de partículas e o interessante é que aqui no contexto do LHCB os outros experimentos que eu falei até agora o Camilcandi o experimento o Antares lá do do mar Mediterrâneo e o o Amanda lá do Polo Sul são experimentos gigantescos você vê se são centenas de metros você tem uma área enorme esse aqui do LHCB são apenas alguns metros por isso que eles usam lentes eles amplificam o vamos dizer assim a luz o anelzinho do do Tcherenkov para fazer os estudos é uma tecnologia muito bacana que eles usam então tem uma pergunta o meio mais denso o Jorge perguntando que se o meio mais denso gel e água é para que o neutrino tenha uma uma velocidade deve ser né é deve ser uma velocidade é não muda tanto assim a questão de ser água ou ser gelo na verdade não é tão determinante ali tá o por que que é escolhido água e gelo geralmente é questão do o volume muito grande ajuda porque o neutrino ele precisa a probabilidade de interação dele vai ser pequena seja água ou seja gelo então você precisa de um volume grande como que você pode conseguir um volume grande usando sem pagar extremamente caro você poderia escolher um líquido extremamente denso que favorecesse a maior captura de neutrinos e a maior número de interações só que líquidos densos são caros custam dinheiro você tem que trocar de tempo em tempo então a água e gelo são relativamente baratos no colo sul tem um bônus que o gelo que o gelo lá é muito puro principalmente a medida que você vai para camadas mais profundas no polo sul o gelo vai ficando cada vez mais puro porque não tinha poluição ou tinha menos poluição do que a gente tem hoje então você tem menos impurezas ali que podem contaminar a tua medida então a razão de se escolher água ou gelo tem mais a ver com a questão do custo e do volume do que com a questão de maior probabilidade de interação é mais a questão de você precisar de algo realmente grande aqui no caso do LHCB deixa eu voltar você vê que já é diferente eles estão usando esse gás o C4F10 um floreto aqui que é um gás muito específico que tem propriedades muito específicas e aí já é projetado para que um volume pequeno desse gás te dê o sinal que você precisa deixa eu dar uma acelerada aqui esse gráfico que está mostrando aqui são resultados lá do LHCB do RIT você vê que você consegue fazer as curvas por exemplo para prótons cálons e pions bem distintas aí você fala assim poxa professor mas o pessoal liga o acelerador lá está coletando esses dados do que serve então separar se é próton cálons e pions bom você sabendo que por exemplo que você tem a medida do momento dessas partículas o momento dessas partículas está associado à velocidade delas lembra lá que a radiação Terencópte permite reconstruir a velocidade da partícula incidente você consegue isolar você pode fazer uma outra análise onde você isola por exemplo os prótons e aí você vai estudar a física associada a esses prótons que foram produzidos ali na colisão ou a física associada aos cálons que foram produzidos na colisão então você tendo a capacidade de identificar quais são as espécies de partículas que estão ali na sua medida te permite depois separar aquilo ali e fazer outros estudos é muito vantajoso ok nós estamos chegando aqui a 2h50 já vamos fazer um breakzinho 5 minutinhos então a gente retorna 2h55 vou dar tempo para o pessoal beber um café tomar uma água e dar uma levantada também vamos fazer uma pausa e a gente vai retornar aqui com a radiação de transição deixa eu parar aqui parar de compartilhar um break 5 minutos 14h55 tá bom? eu vou beber uma água até daqui a pouquinho então pessoal tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto